Boa noite, amigos! Aqui é o professor Matheus Chibunz, do canal Siquetnum. Eu tinha outro assunto, muito mais interessante, acerca do qual eu iria fazer um vídeo hoje, e que esse sim é uma coisa realmente importante, esse outro assunto, mas eu adoro treta. Eu gosto de treta. Eu gosto. Eu admito que eu gosto. Eu gravei ontem aquele vídeo contra o que o distributista cristão falou, contra o Victor Neto. Ele veio aqui hoje, com outro perfil, e foi bloqueado de novo. E nesse perfil ele fala, ele fez algumas colocações, que eu queria aqui desmontar. Porque, como dizia o Paulo Francis, é bom sempre você testar o canhão para ver se ele está funcionando. Ele respondeu a um comentário que eu fiz, eu já o bloqueei, porque ele falta com a verdade. Primeiro ele repete a mesma mentira que o Ícaro falou, que o Ícaro e eu acusamos o grupo dele de ser marxista, etc, etc. Nós não dissemos isso de jeito nenhum. Nós dissemos que isso existe no grupo dele, e ele confirma que existe. Ele confirma que existem marxistas no grupo dele, ele disse, claro que tem marxista, porque aparentemente se pode aliar com marxista, e pode aliar com tudo, só não pode com o Olavo de Carvalho. Não sei por quê. Porque eu aguento debater com marxista. Você não aguenta, Matheus. Você tem medo de marxista. Irmão, você... Vamos lá, se você acha que eu não aguento debater com marxista, procure www.nexos.ufc.br. Primeiro simpósio internacional de teoria crítica no Brasil. Maior evento de marxismo que já teve no Brasil, evento internacional. Vieram os doutorandos dos alunos da escola de Frankfurt. Os doutorandos do povo da escola de Frankfurt. Veio Andrew Finberg. Veio não sei mais quem. Veio gente de Estados Unidos, Canadá, França, Argentina, África do Sul, Cuba. Evento mundial de esquerdismo, de marxismo. Teoria crítica. Aí você vai, olha lá, em publicações, né? Você vai ver que tem um artigo lá sobre Horkheimer de Schopenhauer, que foi um inscrito por Matheus Germano Moreira Frota Tibúcio, defendido diante de uma conquistão de notáveis, cheia de ex-alunos da escola de Frankfurt, gente que conheceu o Marcuse, conheceu o Adorno, tinha lá doutorandos desse povo todo, um artigo sobre Horkheimer e Schopenhauer, sobre as conferências que daram para o Horkheimer, na Schopenhauer, a Gesellschaft, o Horkheimer deu quatro conferências lá, essas conferências. O meu trabalho sobre essas conferências foi defendido diante de uma comissão de notáveis, marxistas, todo mundo lá do marxismo, a teoria crítica, tinha lá gente de Cuba, Cuba, Estados Unidos, Canadá, França, Argentina, África do Sul, etc. Comissão, o maior evento que eu já vi no Brasil, comida 24 horas, nem parece ter sido feito no Brasil. E eles não só elogiaram a apresentação, como também colocaram esta apresentação nos anéis deste evento, que foi legado para a posteridade. Até hoje o site ainda está lá, está lá ainda a publicação com todos os anéis, vai ficar por lá provavelmente a dia eterno. Porque foi um desses eventos, assim que acontece no Brasil, uma vez a cada 100 anos. Mas ele aqui em debate com o marxista, aí ele fala que não aos seus vídeos, eles falam só sobre coisas idiotas, e os meus, os seus vídeos falam sobre youtubers, animes, e os meus, enquanto isso, os meus amigos da doutrina filosófica, escreveram livros sobre Karnap, Wittgenstein, Santo Malak, não sei o que, me mostre um desses livros que foi escrito na tradição, sobre qualquer elemento da tradição filosófica. Enquanto isso, eu estou com uma defesa de tese marcada para o dia 12, sobre a crítica lógica de Hegel ao direito romano, essa tese terá como presidente, doutor Conrad Christoph Hult, doutor pela Universidade de Tübingen, estará lá na banca, professor, doutor, também os dois meus caros amigos, meus caros irmãos, Marcos Rothaar, da Universidade de Hagen, na Alemanha, livre docente da Universidade de Hagen, estará lá doutor Milton Gustavo Vasconcelos, um dos maiores filósofos do direito e juristas da atualidade no Brasil, que já escreveu inúmeras obras, aclamadas pelos pares, supostamente sou eu que não escreve nada, sou eu que nunca tive, são eles que escrevem artigos, não sei o que, e eu aqui sou um um zé de ganho, que eu não entendo nada de filosofia, você já me viram falar disso aqui? você já me viram falar dessas realizações aqui? não, né? não, né? nunca veio o caso, agora assim, rapaz, ele falta com a verdade, ele fala que, nós o acusamos de uma série de coisas que ele não disse, e ele acusou, e ele fala, você não atacou o ponto central do meu argumento, de controlar o de Carvalho, claro que eu acusei, porque eu mostrei lá, que a sua premissa principal é falsa, é o que você inventou, se isso não é o ponto central, eu não sei mais o que é, e você não contestou o que inventou, brincadeira, 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 né? pois é fundamentalmente isso, um forte abraço a todos, e até logo, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê um like, comente o vídeo, compartilhe com as redes sociais, e reze por mim, pois é fundamentalmente isso, um forte abraço a todos, e até logo, só uma coisa antes, eu acredito que com essas mentiras, ficou claro que o distributista cristão, não é uma parte dialeticamente, aceitável para alguém, tomar como um interlocutor, em uma discussão filosófica, pois é fundamentalmente isso, um forte abraço a todos, até, aliás, tese eu sei, tese livro eu sei, que ele não escreve encanto nenhum, porque ele não sabe escrever, e ele mesmo admite isso, um forte abraço a todos, até logo, rezem por mim, viu pessoal, que eu estou precisando,